O contatinho com o nome de farmácia, hein? Eu descobri quem era. E aquela saídinha na hora do almoço? Aqui é ligada demais, papai. Agora aguenta que eu sou vingativa, tá? DJ Piau. Depois da safadeza, ficou pulando de galho em galho, debaixo dos panos. Que carotário, pensou que ia trair e que eu não ia descobrir. Eu sou melhor que FBI. Vai levar gaia da mamãe aqui. Vai levar gaia da bebê aqui. Vai levar gaia da pirraia aqui. Vou curtir, vou trair. Vai levar gaia da mamãe aqui. Vai levar gaia da bebê aqui. Vai levar gaia da pirraia aqui. Vou curtir, vou trair. Você quem quis assim. Paolinha, feiticeira. Vai dar um murro no vento depois que você lembrar de mim. Jogue fora a cerveja gelada pra parar de chorar por mim. Não adianta se arrepender depois dessa frieza, depois da safadeza. Ficou pulando de galho em galho, debaixo dos panos. Que carotário, pensou que ia trair e que eu não ia descobrir. Eu sou melhor que FBI. Vai levar gaia da mamãe aqui. Vai levar gaia da bebê aqui. Vai levar gaia da pirraia aqui. Vou curtir, vou curtir, vou trair. Vai levar gaia da mamãe aqui. Vai levar gaia da pirraia aqui. Vou curtir, vou trair. Você quem quis assim.